A tradição continua! A abertura do verão 2017 da Vila de Beja é nesse sábado dia 8 de julho na sede do Cupijó. O Super Pop Live! Gravação do DVD do Super Pop, DVD Live! Com o maior show audiovisual do planeta! Os irmãos Elisson e Juninho botando pressão no voo do Águia. É sábado 8 de julho na sede do Cupijó, você não é louco de ficar de fora!